Olá pessoal, boa noite, tudo bem com todo mundo aí? Agradecer a audiência, agradecer aqui o nosso grande secretário de esporte e cultura da cidade de Itumbiara, nosso Wellington, Wellington Valadão, Hugo Galo, ei garoto, você que está agora na frente aí, assumiu a secretaria de esporte e cultura, você que teve assim muitos anos, que esteve não, que está há muitos anos aí à frente do esporte, esporte amador da cidade de Itumbiara, muito conhecido, mas eu vou deixar você se apresentar, nada melhor do que você falar um pouquinho da sua trajetória, como é que foi assim essa jornada até aqui, hoje como secretário, né, muito bacana, eu acho, eu louvava você na secretaria, eu acho que foi uma excelente escolha colocar você aí à frente desse desafio, né, que é o esporte aqui em Itumbiara. Fala um pouquinho aí, você apresenta aí, meu querido. Primeiramente, boa noite, Thiago, boa noite, amigos, né, é um prazer enorme em revê-lo, né, e conversar com você, e enfim, né, deixar bem claro o prazer de estar representando hoje o esporte itumbiarense, a cultura itumbiarense, né, então foi um convite que eu fiquei muito lisonjeado com o convite do nosso prefeito John Araújo, né, e fiquei mais lisonjeado ainda, Thiago, por ter sido um convite técnico, né, não tem aquele convite político, aquele pedido do vereador, do deputado, então isso vai, engrandeceu muito a minha responsabilidade, a aprovação, o meu nome, diante dessa tão importante pasta na cidade de Itumbiara. E, lógico, eu fiquei muito feliz, porque há muitos anos eu limito nessa área esportiva, eu venho aí há 11 anos trabalhando no Sistema S, né, que é o SESC, e SESC como professor de educação física em várias modalidades, e conhecendo, logicamente, as necessidades da população, das crianças, dos jovens, né, a importância tanto do esporte quanto da cultura, cara, isso aí é um grande desafio, então, eu encaro, assim, o maior desafio da minha vida, mas é um desafio, assim, onde eu vou ter um grande prazer, um grande orgulho de representar a minha cidade. Bom, cara, fala um pouquinho da... o que você acha, assim, qual que é a importância que você vê no esporte? Para você, para as pessoas que são aí da cidade de Itumbiara, né, em geral, né, para o mundo, né, o esporte é uma ferramenta que agrega muito para a nossa sociedade. Me fala um pouquinho qual o seu ponto de vista sobre o esporte. Olha, ô Tiago, para começar, o esporte é vida, né, então, quando você fala que é vida, então, isso aí já traz uma grande dimensão, né, você pegar uma criança lá, né, três, quatro anos, você ensinar a nadar, a praticar um tipo de esporte, a correr, a saltar, aqueles movimentos finos, né, de salto, de dança, enfim, de todas as modalidades que aquela criança possa aprender e você desenvolver isso no longo da vida, né, você passa ali na adolescência, na fase adulta, na segunda idade, enfim, até na melhoridade, né, é a melhoridade que eu estou entrando agora. Então, quer dizer, então, isso aí é uma importância muito grande, você saber que você está tirando um jovem da rua, você está ocupando o espaço dele na vida dele, você não está deixando com que é a droga, com que tudo que não presta nessa vida fique de lado e ele pratica, ele vira realmente não atleta, né, nós, a função, a função principalmente do educador físico é de formar o cidadão e formar o cidadão com saúde, né, então, o esporte, ele entra nas nossas veias e não sai mais, então, quem começa a praticar nunca mais para e os que tentam parar sentem muita falta, então, é essa a importância que a gente tem que dar ao esporte e não é agora, depois que você está velho, ó, eu vou ser um atleta, não, a gente tem que começar a fazer esse trabalho de bados já, desde lá da escola, lá no N5, com a educação física, resgatar algumas atividades que se perderam no tempo, né, como queimada, bet, enfim, uma gama enorme de esporte que ficaram aí, então, cara, quando a gente fala esporte, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando das melhorias, das funções, né, do sistema imunológico da gente, graças a Deus aí, você vê, nessa pandemia, dificilmente uma pessoa que faz atividade física, ela contrai ou ela dá um sintoma positivo no Covid, então, a imunidade, ela vem só através do esporte, da preparação física, da alimentação, então, o esporte é isso, cara, o esporte é vida e é a minha vida, então, eu estou muito, muito feliz com tudo que vem acontecendo e poder passar isso para a minha comunidade, né, o meu povo, o povo da minha cidade, eu deixo bem claro que eu seria o secretário de esporte da cidade de Itumbiara, o que puder fazer de entranhar o esporte na vida do cidadão itumbiarense, esse aí vai ser um grande legado que eu quero deixar na cidade de Itumbiara. Bom, falou bonito, falou bonito, é, realmente, o esporte, ele é, ele é, cara, ele é saúde. Contagiante, né, cara, é contagiante. Disciplina, cara, ele eleva o pensamento da gente, ele muda os paradigmas, eu acho que a gente aprende mais com o esporte, desde pequeno, a gente aprende a amar atividade física, né, um pique-pé, uma nova latinha, vai pro futebol. Isso, quer dizer, lógico que quando a criança, principalmente a brasileira, nasce, aí não, vai ser jogador de futebol, né, tem vários exemplos, vários exemplos aí, é lógico, aí você, quando você começa a trabalhar suas coordenações motoras, a sua habilidade, o dom que Deus te deu, aí você vai, vai começando a traçar os caminhos da vida, que é o normal. Então, é muitos aí que pensavam em ser jogador de futebol, hoje é jornalista, hoje faz revistas, hoje são engenheiros, quer dizer, o futebol agradeceu, e a comunidade também, de repente, grandes profissionais, grandes profissionais, estão trabalhando aí fora do futebol e, mesmo assim, amando o esporte em si. E olha que eu não falei pra você, viu, Tia? Não, é, você que foi um grande, você foi um grande, eu sei que você foi um grande atleta e hoje, né, um grande profissional. Querido, é, eu queria fazer uma perguntinha direta, a gente sabe que tá à frente da secretaria, ser um secretário que tá na postura que você tá, é complexo. Como é que você se sente? Você se sente qualificado? Você acha que você é capaz de enfrentar esse desafio? Como é que você se sente com esse convite? Porque não é fácil estar de frente a um, a esse cenário que você pegou agora. É um desafio. Fala um pouquinho, você acha que você tá qualificado? Se você acha que você é o cara certo pra quebrar esse paradigma, ajudar, né, a mudar o esporte na cidade de Estudiar? É, respondendo a sua primeira pergunta, sim, eu nunca me vi tão preparado pra isso, né, porque há muitos anos eu limito no esporte tumbarense, já participei de várias associações aí, mais na área do futebol, como eu disse a você, há quase 11 anos trabalhando junto com o esporte, sabendo as dificuldades, porque uma coisa é você tá praticando e a outra é você tá organizando. Então, hoje eu estou do lado de cá, do lado que, de repente, onde eu criticava bastante e cobrava algumas ações, né, do poder público. Hoje, ao contrário, hoje eu sou a vidraça, né, então, eu já venho pra cá, Thiago, e amigos, já preparado pra... Eu já sei as perguntas que eu vou ouvir e já tô trabalhando como responder da melhor forma. Não adianta eu querer falar que eu vou fazer isso, aquilo, não, você sabe que o sistema público é diferente, você tem uma burocracia muito grande, não é como uma empresa, você precisa comprar uma enxada, você vai lá e compra, não é bem assim, você tem que fazer licitações, você tem que fazer cotação de preço, você tem que precisar saber se é legal no Ministério Público. Enfim, eu tô falando um item. Só que você tem que trabalhar numa transparência enorme, né, pras pessoas saberem que você está fazendo aquilo ali, você está fazendo para o bem da comunidade, certo? Não tem segredo. E uma coisa, ser leal à camisa que você está vestindo, né, porque a população não é boba, todo mundo sabe os problemas que nós estamos passando. E eu não sou bobo de vir aqui prometer algo que eu não possa cumprir, né, tenho os objetivos, a gente tem os sonhos da gente, desde adolescentes, né, que a gente gostaria de ver na nossa cidade, e tentar, logicamente, implantar durante esse período que eu ficar à frente dessa tão importante pasta. Bom, já que você falou tudo isso, só me cabe fazer uma pergunta simples. Mas e aí? Já são dois, quase, né, são 40 e poucos dias por aí, né? 40 e poucos dias. Isso. Então, me fala um pouquinho, quais são as ações que já estão sendo movidas, fala um pouquinho o que já foi feito, o que está sendo feito, para o pessoal já saber como é que está, como é que está a secretaria, né, como é que está se movimentando aí. Olha, Tiago, na realidade, quando nós assumimos no dia 4 de janeiro, né, infelizmente, eu assumi uma secretaria que não tinha uma ferramenta de limpeza, não tem uma enxada, não tínhamos um facão, não tínhamos uma foice para cortar o mato. E com esse período de chuva, com essa pandemia, infelizmente, a cidade de Itumbiara parece que sumiu abaixo do mato. Então, todas as áreas esportivas, as praças esportivas foram danificadas, o mato tomou conta. Cara, foi um desleixo muito grande, sabe, que abandonaram a cidade, deixaram, assim, num ponto de calamidade. Eu estou te falando isso em termos de limpeza, de estrutura, sabe. Então, foi um grande desafio isso aí, nesses 40 dias aí. Eu tive uma reunião com os servidores, que são realmente as pessoas que lutam, que trabalham realmente ali no dia a dia, o trabalho braçal. Nós resolvemos trabalhar de um modo muito profissional, então, nós encaramos o problema, em vez de ficar chorando em cima desse problema. Então, fizemos, assim, a limpeza total de todas as áreas esportivas. Eu falo isso de quadras, de quadras das escolas, dos ginásios esportivos, dos campos de futebol, do estádio JK, que é um dos nossos cartões postais. Enfim, nós, nesses 40 dias, nós fizemos uma ampla limpeza. E, lógico, trabalhando em conjunto com a ação urbana, com a Secretaria de Obras, porque é até uma solicitação do nosso prefeito, Johnny Araújo, que a Secretaria trabalhe em conjunto, porque todo o trabalho é do governo da cidade de Itumbiara, não é da minha Secretaria ou da Secretaria da Saúde, da Educação, não. Tudo que está envolvido, esse trabalho de limpeza, de revitalização das nossas praças, ela engloba toda a Secretaria, engloba o governo da cidade, para que a gente possa ter uma facilidade maior nesse desafio que estamos enfrentando. Então, nos campos aí, nós já fizemos alguns combates às ervas daninhas, já fizemos toda a poda, a limpeza. Hoje, nós completamos a quarta poda, de 10 em 10 dias, nós já estamos deixando o gramado, já fizemos o combate, já fizemos uma adubação, coisa que há mais de 40 anos não era usada na cidade de Itumbiara. Então, hoje, infelizmente, nós não temos aquela estrutura financeira de comprar as coisas, sabe? Pelo modo burocrático, pela dívida que foi encontrada pelo prefeito, mas só que nós não acomodamos. Fomos atrás das empresas privadas, buscamos recursos através de doações, de adubo, de ferramentas, de material de construção, e estamos trabalhando em conjunto com a cidade. Então, isso foi o que mais me agradou. E, graças a Deus, nesses 40 dias aqui, pela previsão de todos que já trabalhavam, nós fizemos um trabalho já de três meses, e eu fico muito satisfeito. Não tanto, porque, para mim, foi só 10% do que eu planejava no dia 4 de janeiro. Bom, você falando aí um pouquinho de planejamento, me vem à cabeça assim, você falou que é um homem que já é do esporte, um desportista, né? É uma pessoa que tem uma experiência na área, vivenciada, e agora você está do lado daí, está do lado da Secretaria do Esporte. Eu queria ver com você, pela sua percepção, pelo esse entendimento que você tem, pelo conhecimento agregado até hoje que você tem nessa área. Eu sei que é desafiador, eu sei que não é fácil, nós passamos num momento muito complicado, né? Tem esse vírus aí que mudou a nossa vida, né? É uma coisa que não é Itumbiara, não é Boiá, ele é o mundo inteiro. A gente entende. Mas, diante de todas essas circunstâncias, eu não vou te pedir para que você me diga pontualmente, mas eu penso assim, se você, pela sua experiência que você tem, como você acha que vai ser esses próximos anos aí à frente, pelo menos esses quatro anos, né? E quanto tempo, além desses quatro anos, você imagina que levaria para que o cenário nessa área do esporte mudasse, o cenário do esporte na cidade de Itumbiara mudasse, porque são muitas mudanças que devem ser feitas, né? A gente não depende só da questão cultural, a gente depende da questão política, né? A gente depende de vários setores, a gente precisa do empresário também, que é o Cili, precisa da imprensa para divulgar, então é um conjunto. Então, me fala um pouquinho, o que é a sua percepção, o que você imagina? Durante quanto tempo a gente vai precisar para amadurecer essa questão na cidade de Itumbiara? É, infelizmente, infelizmente, a gente fala assim, com o coração partido, pela pandemia, né? Que nós estamos aí completando um ano dessa terrível doença, né? Que atingiu o mundo todo. Então, é realmente muitas vidas, muitos amigos nossos se foram aí, e ao contrário do que o pessoal está pensando, que hoje parece, você anda pelas ruas, parece que acabou a doença, e ela não acabou. E, pelo contrário, ela está crescendo muito, ela está crescendo muito. Então, já vem o governador fazendo novos decretos para que pare de fazer aglomerações, pare de fazer festas, nós temos que nos cuidar, cuidar da nossa família, dos nossos entes queridos. E eu acredito que, enquanto que essa vacina não abraçar a todos, a todos, não só os idosos, como que ela está vindo em etapas, logicamente, que estão sendo usadas nos idosos, enquanto que ela não tiver uma eficácia de 100%, daquela segurança para a gente voltar ao antigo normal, que eu acredito nunca mais vai ser aquele normal, o tanto que nós vamos valorizar mais um abraço, um aperto de mão, uma conversa frente a frente. Verdade. Então, isso aí eu acredito que só após a vacina. Enquanto aqui, a perspectiva de tempo, qual que foi o meu planejamento durante essa pandemia, porque as áreas públicas nossas estão fechadas e eu estou fazendo, junto com a minha equipe, a, lógico, a limpeza, a reforma e revitalização dessas praças. Então, essa revitalização, eu quero entregar, vamos supor que volte daqui a dois meses o esporte, eu quero entregar essas áreas melhor do que elas estavam há um ano atrás. Certo? Agora, o projeto que a gente tem para frente, como você bem disse, que é uma coisa política, que demora, porque isso tem que ser levado à Câmara, tem que ser levado ao Estado, à União, então, aí depende muito do trâmite político. Mas a perspectiva nossa desses projetos é da gente fazer uma reestruturação geral nas praças esportivas, sabe? Porque não adianta eu querer trazer um evento aqui de ciclismo, eu trago esse ano e pronto, obrigado, fiz o meu papel, nossa, que lindo. Não, eu tenho que trazer o ano que vem, aí no outro ano eu já quero mais participantes da nossa cidade nesses eventos, né? Onde eu disse lá no esporte, quando você pega os jovens lá, aí você começa a dar opção pra esses jovens trabalharem, praticarem o esporte com segurança. Eu não posso fazer uma corrida hoje na Avenida Modesto Carvalho, senão o meu atleta vai fraturar o pé, porque só tem buraco. E isso nós temos em todas as avenidas. Como que eu vou fazer uma corrida de bicicleta na Celso Maeda, que é o portal de entrada da cidade, né? O pessoal vai empenar o friso, não é assim que diz? Então, o que o prefeito está revitalizando as avenidas? A Avenida Modesto Carvalho está sendo completamente reestruturada, vai ter uma ciclovia, aí o pessoal já pode ir com segurança, aí a gente vai dar uma volta, tumbiara de ciclismo, aí vai ter todos os anos. Então, por isso, eu não quero ser um secretário pra fazer eventos, eu quero ser um secretário que estruture as nossas praças pra que durante aqui 10, 15 anos a gente tenha sempre aquela praça com segurança e com estrutura pra você praticar o melhor do esporte, não o melhor do atleta, como eu disse a você. Eu não estou atrás de atletas aqui, eu estou preocupado com a saúde do cidadão intubiarense. Então, eu quero que ele pratique esporte, pratique esporte, ganhe vida com isso. Então, essa é a proposta, esse é o objetivo da nossa secretaria, trabalhar em conjunto e fazer com que todos os nossos atletas, né, participem de algum tipo de atividade física e saia da sociedade que é o que acaba com a saúde humana. Um grande desafio pela frente, viu? Eu imagino que não deva ser fácil, mas... Ah, mas não vai mesmo. E tem que ter perseverança, fé, né, meu querido. Diante disso, desses projetos que você tem, eu queria que você me contasse um pouquinho do desafio. Você falou um pouquinho que tem um desafio político, também creio que tem um desafio cultural, que é complicado, né? A gente tem que inserir uma cultura do esporte, né? Apesar que, como você falou, esporte é uma coisa que a gente aprende lá na escola, né? Brincando de queima, de futsal. E me fala um pouquinho dos desafios que você está sentindo e que você imagina que vai enfrentar diante dessa secretaria, não só de esporte, mas se você quiser falar um pouquinho da secretaria de cultura, que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, fique à vontade. Exato. Então, partindo, assim, do princípio da cultura, né? Isso é o que a gente já... Nós estamos trabalhando junto com... Até no site da Prefeitura de Itumbiara, em algumas reuniões, porque eu sou... Quando, assim, nessa parte da cultura, eu sou leigo, mas só que eu estou trazendo pessoas para trabalharem comigo que são extremamente profissionais da área, né? Eu quero trocar uma ideia com eles, porque é o seguinte, todo mundo dá o grito, né? Agora, eu falei, dá o grito, mas mostra a solução, porque eu vou correr atrás desse objetivo, né? E um dos primeiros objetivos nossos é cadastrar todos, todos os artistas da nossa cidade. E eu não te falo que é o artista, o cantor só, não. Você tem o cantor, você tem o dançarino, você tem a mulher que faz o pano de prato, o artesanato, as danças culturais, teatro, cinema, imprensa, vocês sabem, é de interesse meu, pessoal, que a gente resgate a história itumbiarense. Então, eu estou buscando pessoas, é ponto estratégico, tá, Tiago? Eu estou indo em quem mais cobre e estou puxando para o meu lado. Já ouviu dizer, né? Você tem que ter o inimigo do lado? Então, justamente isso aí que eu quero apresentar, né? Eu estou fazendo a contramão da Secretaria de Cultura, né? Eu sou o patrão, mas só que eu quero que eles passam o serviço para mim. Você entendeu? A cobrança é essa. Quando eles me apontarem esse caminho, aí eu vou te falar aí mais para frente, já qual um planejamento de abraçar. porque nesse pequeno período eu já vi que existem em Tumbiarense duas trajetórias culturais. Uma que é aquela tradicional de dança, de focó, tudo que você pensar. Doleiro. Exato, violeiro, dança e tal. E também tem, Tiago, a gente não pode esconder isso, a cultura política. Aqueles que só fazem o barulho e pá, 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 e que quer, o secretário não faz, não faz, eu estou unindo os dois. Aí eu quero ver quem tem razão. De repente, os dois têm razão. Aí sim, é onde eu quero fazer essa agregação de valores. Que aí, até mais para frente ainda, nós vamos tocar nesse ponto ainda. Bacana, bacana. Melhor. Não sei se eu vou falar certo, mas não é fazer politicagem, é fazer política, é fazer união. Na realidade, a gente não vive sem a política, isso aí é... Somos outros políticos, né? Lógico. Só que a gente não pode querer usar a política para chegar em primeiro, você chega em último, acompanhando o último colocado lá, dando suporte. Até me fugiu a palavra, mas só que eu quero que o último colocado lá, o mais simplesinho, que não entende nada do internet, do site, do link, que ele apresente o seu trabalho. Então, esse artista é o que precisa de ser puxado para junto de nós, a gente valorizar toda essa parte cultural. Então, e isso, Tiago, é um dos grandes desafios que eu tenho nessa pasta, sabe? É resgatar as pessoas mais simples, né? que, de repente, com essa pandemia que ficou extremamente prejudicado, que não teve como vender a sua arte, como mostrar a sua arte. Então, é preocupante. O pessoal está sofrendo muito, né? O pessoal dessa área da cultura. Muito. Assim, foi geral, mas tem umas pessoas, as mais simples, são as que mais sofrem. Então, essas pessoas, elas necessitam muito do nosso apoio. Então, é onde eu te falei que aí pra frente, as ideias que eu já já estou escrevendo no meu caderninho aqui, né? Eu não sou igual a você que tem o seu caderninho de anotação, não. O meu já está aqui, tá? Então, fica atento que vai vir coisas boas para a cultura também. Então, eu vou ser ousado e vou falar para a galera que eu vou postar esse vídeo e vou deixar o e-mail do Galo aqui embaixo, gente. Então, se você tiver alguma crítica, algum comentário, se você tiver alguma ideia diferente, algum projeto aí que está na gaveta e que pode agregar para a cidade e movimentar. Gente, pessoal, é para isso que tem o secretário, é para você levar projeto para que ele avalie e ver as possibilidades, né? Como você disse, são desafios que dependem de vários setores, né? Tanto econômico, político, de patrocinadores, precisa da imprensa, então você precisa agregar uma força aí para poder levantar o esporte e a cultura dentro da cidade de Itumbiara. Querido, não tem como a gente falar do esporte. Ao meu ver, ao meu ver, é um dos pautos mais lindos que nós temos no interior. Para mim, o estádio JK é um ícone de Goiás. É um palco de grandes eventos, né? Tanto do esporte quanto outras áreas. A gente estava falando um pouquinho de cultura aqui, eu acho interessante a gente falar um pouquinho. É uma curiosidade minha, não sei se do pessoal tem algum evento preparado, porque a gente sabe que tem a Covid aí, vai levar um tempo para isso, mas a gente sabe também que nada melhor que se planejar a longo prazo, mesmo que a gente não consiga, né, ter percepção de quanto tempo vai durar essa pandemia. Falaram que era três meses, foi para seis, nós estamos um ano aí e até agora nada, né? Mas me diga aí, você tem alguma coisa aí meio que que pode ser revelada para nós aí? Debaixo da manga? É, ué? Traga aqui para nós, por favor. Tá. Apesar que foi minha casa lá por 16 anos, o estádio JK. Nossa! Então, quer dizer, então, no dia 4 de janeiro, quando eu apresentei lá para os nossos colaboradores, né, nossos servidores, eu disse para eles, assim, a importância, né, de você manter a sua casa limpa, né, porque aquilo ali, se é para você, Thiago, que foi um admirador, um torcedor, imagine para mim, né, que morei ali por 16 anos naquela casa ali, né, isso jogando, né, que depois foi mais uns 4 ou 5 como dirigente, né, tanto do Itumbiá Esporte Clube quanto do Real Clube. Então, muitas emoções. Aquilo ali é um cartão postal da cidade, assim como é a Beira Rio, né, então, eu passei para eles a importância da gente manter aquilo ali limpinho, né, infelizmente hoje, e eu estou te falando de hoje mesmo, que foi um agrônomo lá no estádio JK, nós estamos com 27 tipos de pragas diferentes, que não é a grama, né, então, eu não posso nem fazer uma ação, respondendo a sua pergunta, que o evento, o próximo evento agora é o campeonato Goiânia de futebol, né, infelizmente ainda não haverá público, e eu não posso fazer nenhuma ação para combater essas ervas daninhas, porque senão o campo fica peladão, né, fica um campo de terra, né, então, você olhando hoje o estádio JK, você olha ele, ele está verdinho, coisa mais linda, mas só que ali não é grama, né, é um tipo de tiririca do brejo, ali que ela é aquele, aquela área ali, ela é, ela foi construída num brejo, então, a praga subiu, e a falta de cuidar dele fez com que todas elas tomassem conta da grama, então, assim que acabar o campeonato goiano, nós vamos entrar com uma, com uma ação no gramado para a gente recuperar, nós vamos recuperar aquilo ali e colocar digno, sabe, do estádio, do, da nossa praça esportiva, que é o majestoso JK, é o nome que a gente chama o nosso querido JK, então, acabando isso aí, nós estamos com o projeto de fazer uma ampla reforma no estádio JK, certo, levar os nossos deficientes físicos, os nossos cadeirantes lá para as arquibancadas cobertas, dar um conforto melhor, uma acessibilidade melhor, mudar a frente do estádio JK, que ele é desde 1976, desde a sua fundação, então, a gente precisa dar uma reforma na casa, a casa já está com 45 anos, sem reforma, né, então, isso aí, já são 45 anos, 45 anos de JK, e eu vou te falar, Tiago, eu estava na inauguração, tá, então, eu passei, eu passei, por tudo, 45 está bom para mim, então, eu vivi a vida do estádio JK, então, eu acho que eu tenho a obrigação de deixá-lo, assim, lindo, novamente, eu quero que você venha aqui com a sua família, com esses 12 filhos, né, a molecada, eu sei, isso aí está bom, três, eu sei, eu gostaria que você entrasse ali no estádio, e olhasse assim, e as crianças, ah, papai, eu quero tirar uma foto lá, né, aquele gramado bonitinho, a rede branquinha, as traves limpinhas, bancos modernos, sabe, é um sonho de todo Itumbiara, não é meu, é um sonho de todo, então, é esse o pensamento nosso, é de reconstruir o nosso estádio, o nosso patrimônio, aquilo ali é nosso patrimônio, então, eu vou ter um cuidado muito especial com o JK, porque, cara, ali, eu vou te falar que, de repente, eu fiquei muito mais lá do que na casa dos meus pais, né, porque você ficava o dia todo lá, né, e ali a gente viveu tantos momentos, tanto de alegria, como de tristeza, decepções, brigas, né, sorrisos, então, cara, é obrigação a gente manter essa praça, então, é um dos grandes objetivos que eu tenho diante da, da secretaria, e é um dos maiores desafios que eu vou encontrar aí pela frente, devido, logicamente, à grande dificuldade que a gente está passando no momento, eu digo isso aí financeiramente, a gente tem que correr atrás dos recursos, e não depende, que se tivesse o dinheiro ali, tinha a coisa mais fácil do mundo, você vai lá, compra e constrói, nós temos a mão de obra, agora nós precisamos comprar esse material, e, enfim, fazer assim um JK, a casa de todo mundo, que aquela casa ali, ela não é, não é só da prefeitura, ela é da cidade de Tumbiá, e eu quero ver uma foto sua lá, perto do Gol, Digo Mais, em nosso estado e nosso país. E eu estendo, eu estendo o convite para todos vocês que estão assistindo também, a nossa secretaria está de portas abertas ali, o JK, portas abertas, não esqueça que o patrimônio é seu também, não é só o torcedor, é o morador que faz a caminhada ali, ao redor, no estacionamento ali, que fica ali todo dia, por volta de 500 pessoas, fazendo as suas caminhadas, os condicionamentos físicos, já tem ali a via para o pessoal caminhar, já mudei o estacionamento lá, não permito que seja estacionado no trajeto, opa, coloquei os carros todos no sol, Tiago, quase me mataram, mas tranquilo, o importante é a pessoa passar na estradinha dela ali, a gente não pode entrar na estrada dos outros, estavam tampando ali a travessia, porcos, atrás da linha amarela, por favor. O povo agradece, deixa eu aproveitar esse momento então, você está falando, do estágio JK, falou um pouco dessa trajetória, falou dos desafios, vou deixar esse momento final, já está chegando o pessoal aqui no final, papo super bacana, quero agradecer muito você, por ter me dado essa oportunidade, de trazer essa informação para a nossa audiência aqui da Revista Tempo, mas eu quero deixar esse espaço agora para você falar desse sonho, que é estar na Secretaria de Esporte, de Cultura, e qual que é o ideal para você, o que você sonha em conquistar nesses quatro anos aí, porque, cara, é um posto que solta poucos, poucas pessoas passaram, e você está aí sentado hoje e tem essa oportunidade de fazer alguma coisa para o esporte da cidade. Me fala aí, vou deixar esse momento aqui aberto para você falar um pouquinho desse ideal seu aí à frente da Secretaria, viu? Obrigado. Primeiro, sim, logicamente agradecer esse espaço, dizer que é um prazer enorme, de estar conversando com você, é a grande audiência que você tem, isso vem do berço também, né? Sua mamãe, um grande abraço, sou fã dela, lembrar que a gente fazia de vez em quando um espaçozinho lá na revista, umas dicas esportivas, então, quer dizer, é uma honra para mim, de estar nesse espaço, você dar essa oportunidade, e eu digo uma oportunidade não para mim, eu acho que isso aqui é uma oportunidade para as pessoas conhecerem como que é o secretário, a maneira que ele quer trabalhar, tá? Como eu disse lá atrás, se tem alguma coisa de cultura, sabe? Eu pretendo, quando eu falei que eu quero valorizar o pessoal da cultura, as pessoas mais simples, é fazer ali uma semana cultural ali na Praça da República, bem no centro, então, naquele palco ali, a gente, cada dia tem alguns eventos, como a Catira, a Folia de Reis, a Congada, certo? Os violeiros, a Banda de Santa Rita, o artesanato, os cantores, o cantor de bar, sabe? As feirinhas vendendo seus artesanatos, as suas artes, o escritor vendendo o seu livro, sabe? Cada um dentro da sua área, então, esse é um momento de agregação que eu quero fazer na cultura, abraçar, contar novamente a história de Tumbiara, que há muitos anos está apagada, sabe? Revitalizar o nosso museu, fazer com que a família visite o museu e conheça a história, a verdadeira história, saber quem foi o Cunha Matos, que foi o desbravador aqui, desde Santa Rita do Paraná, enfim, nós temos uma gleba de... uma riqueza enorme, cultural, que as nossas crianças, aí é onde eu entro na parte esportiva, as crianças têm que começar a aprender, hoje eu aposto que você, que nenhum adolescente sabe o hino de Tumbiara, né? Olha a importância disso aí. Então, qual que é o desafio, qual que é o meu sonho, cara? É, gente, é uma coisa que eu já fiz com a Secretaria da Educação, é começar a preparar as nossas crianças, começar lá embaixo, lá embaixo mesmo, com a criancinha, já começar a fazer aqueles jogos, há muito tempo esquecido, nós vamos fazer a Rua do Lazer, né? Que tinha um golzinho, a queimada, aí, enquanto isso, as equipes médicas vão aferindo a pressão da nossa população, enfim, fazer isso assim, cada bairro, pelo menos, uma vez por mês, para a gente levar em todos os bairros essa comunhão e trazer os jovens, tirar os jovens da rua, fazer praticar o esporte. Então, é o meu grande desafio, é o meu objetivo, mas eu preciso, eu preciso estruturar essas praças esportivas para que a população tenha o conforto. Beleza, Tiago? Muito obrigado, Galo, eu quero te agradecer mais uma vez, porque eu sei que exige muita energia, exige muita paciência e também muito expertise, né? E eu creio que você realmente foi uma boa escolha do prefeito, creio que o Johnny fez uma excelente escolha enquanto te chamou, quando te convidou para esse caso, e acho que eu faria a mesma, eu faria a mesma escolha. Você é uma pessoa ímpar, como eu te disse antes aqui nos bastidores, eu nunca ouvi ninguém falar mal de você, cara. Acho que esse é até impossível, né? É uma pessoa assim, perfeita, mas é para mim, a minha percepção com você, você é uma pessoa ímpar, você está de parabéns, não conheço uma pessoa mais apaixonada da cidade de Tunguera passando nesse cargo e quero deixar aqui a minha mensagem de força, porque se você precisar não só abrir espaço para você, mas para outros secretários que quiserem vir aqui e falar, expor um pouquinho os projetos, né? O seu ideal à frente desses novos desafios, nada é fácil, cara. Mas eu sei que você é a pessoa certa para isso, cara, e Deus abençoe você aí. E agradecer a nossa audiência, agradecer a todos que ficaram até agora aqui nos ouvindo, ouvindo o nosso secretário de esporte, o nosso secretário de cultura, que já está fazendo a diferença no cenário do esporte na cidade de Tunguera. Cara, é isso. Obrigado mesmo. Zé, dá um olho aí. Eu que agradeço, cara. Assim, sou um secretário cheio de defeitos, tá, Thiago? Então, mas eu conto muito com a ajuda de todos, eu acho que eu sou um secretário que eu quero que todos participem desse projeto. todo mundo abraça, abraça a nossa cidade, vamos começar a apaixonar novamente por nossa cidade, vamos valorizar o que nós temos e nós temos a mais linda cidade do país, a Itumbiara. Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo espaço, mais uma vez, que você tenha muito sucesso e estamos aí, Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, portas abertas para vocês e para todos os seus fãs aí, que eu tenho certeza que é um número enorme aqui na cidade de Itumbiara e, logicamente, do estado inteiro. Grande abraço, fique com Deus e sucesso sempre. Vou aproveitar para pedir, pessoal, se você curtiu o vídeo, gostou de falar com o secretário, se você tem alguma pergunta para ele, deixe aqui nos comentários, tá? Curte o vídeo, compartilha com aquela pessoa que é fanática, igual a gente, né? Compartilha esse vídeo, cara. Foca aí, para que essa voz, essa nossa voz, esse nosso bate-papo que alcance mais gente e, quem sabe, a gente consiga encontrar mais pessoas que amem, que têm essa paixão pelo esporte e que venham somar força nesse projeto lindo que é o esporte. Galera, a gente vai ficando por aqui. Galo, muito obrigado, valeu. Até mais, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí